Seja bem, eu sou muito feliz Seja bem, eu sou muito feliz Seja bem, eu sou muito feliz Seja bem, eu estou realmente oferecendo muito risco Cuidado comigo, hein Cuidado comigo, eu estou perigoso Mano cego, começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Sim senhor, sim senhor Traz o veículo, por gentileza Devo dar um tiro para trás, ainda ficou a nuca Cuidado Que pariu mano Mano, não fiz nada, parei no sinal Virei e os caras mete louco Não entendi Da praça, o senhor viu bastante ali senhor Então, mas não dormiu na praça Dormiu? Dormiu ali atrás da praça ali, atrás do banco Ah, na garagem no caso Isso, exato É o seguinte filho, o senhor está com documentação do carro O carro está em dia Tá, tá, certeza Certo, é o seguinte Vou explicar para o senhor, tá certo? Vamos apresentar primeiramente Cabo Silva Sim senhor Olha só, é o seguinte filho O seu carro, teve um chamado, uma denúncia de um carro roubado Esse carro está no seu nome, tá? Está no meu nome Eu posso estar conferindo Pode, pode ir lá Vou ter que estar revistando o senhor, tá certo? Vai lá, senhor Tá que pariu Mete o caô, mano, é um caô Carro foi roubado aonde, irmão? Acabei de entrar, mano Acabei de entrar, tio Virei esquerdo, o cara meteu o louco Aproveitar e pegar sua documentação aqui, tá? Sim senhor Maravilha, Tonhão, certo Pode ficar ali na calçada com o Mike Por enquanto que eu verifico aqui Vai lá, vai lá, seu polícia Vai lá, faz seu trabalho E aí, cidadão E aí, cidadão Como é que vai a vida? Tá, tá difícil Tô perdendo dinheiro Tá difícil Mas e a saúde, como é que vai? Tá piorando Toda hora eu sou parado, pô Mas isso aí é para a segurança da gente e a do senhor Mas a minha tá tranquila Mas ninguém sabe, né? Gente, felizmente não tem como adivinhar Tá entendendo? A gente recebeu uma denúncia A gente tem que tá averiguando Entendi Mas é esse cara aí? Pra ter certeza Positivo A denúncia que informou foi Qual o nome do veículo? SW4 Preta Sim senhor Sim senhor Boa tarde 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 Pra casa do carai, mano Metendo louco, tio Deixa eu abrir um negócio aqui E deixar aberto já Pra dar aquele enquadrado assim Isso já no início do vídeo, né mano? Carai doidão Mas que cara feia é essa, tio? Acontece, cara Mas isso aí foi o que? Isso aí é cirurgia plástica? Como é que é? Deu errado a cirurgia Nossa senhora, véi Você caiu de queixo no chão certamente, véi Então, vou contar a história real Qual que é a história real disso aí? Tava andando de bicicleta um belo dia, né? Hum Dei meus amigos Hum A pedra voou, bati, caí e quebrei o queixo primeiro, entendeu? Entendi Aí, ah, foi pro hospital, tem como consertar Hum Aí entortaram o nariz aqui, entendeu? Pode crer Aí ficou tudo pra dentro, não sei se você tá percebendo assim Seu queixo foi pra dentro É, mas eu tô bonito, eu me sinto bonito Não, isso aí é importante O negócio é autoestima, né? Você tá parecendo um balão, véi É, mano A cara de dedão do carai, mas é isso aí mesmo, pô É assim que é bom, pô Mas você caiu de moto, pô? Tá tão machucado, carai? Não, tô machucado não Tá não? Tô não Você é assim mesmo? Eu sou Pode crer, pode crer Tranquilo, irmão Mas isso aí vai melhorar, tá ligado pro seu lado, véi Se Deus quiser Certamente, mano Seu time tá bem, hein? Tá bem, tá bem Tá bem Pode crer, né? Pessoal, mas você usar isso aí que tá no seu peito, ó O quê? Essa máscara aí, ó É, tem que usar, né? Eu acho que você consegue pegar um aval pra poder usar de boa, mano É, porque é muito feio Vamos dar um atestado, né? Pode crer, irmão Meu Deus do céu, mano Que moleque esquisito do carai, tio Vambora, vambora, vambora Fala aí, ô Saudadinho de chumbo O que que vocês tão fazendo aí, irmão? Ah, pensei que era um mano que vende peixe grito aí, mano Eu vendo ficha Quer ficha? Eu quero Cadê? Passa aí Quantos ficha você tá querendo? Eu quero mil Mil ficha? Boa, manda pro PIX21 aí, pô PIX21 PIX21 Porra, tô rodando a cidade esquerda e tudo sumiu É difícil, mano É que eu... Eu sou um cara muito cobiçado, tá ligado? Pelas mina, pelos mano, tá ligado? Sei, sei, sei Ih, pelos mano Tem como escolher não, né, mano? Mas tá de boa E tu, irmão? Tá querendo o que aí? Eu tô com ele Ah, essa coelho? Vai usar coelho? Vai usar coelho? Já tá aberto já, mano Tanto aqui embaixo, tanto lá em cima Bom trabalho pra vocês aí Coque também lotado, coque também lotado Cuidado com as cordas lá que tá prendendo a gente lá dentro É, mas eu tenho que fazer, mano Eu já tentei dar o jeito disso aí, mas isso aí nunca dá jeito Eu já fiquei preso lá duas vezes, velho Mas é bom ficar preso lá, sabe o que? Tu joga, joga toda hora, pô Não é bom assim? É, mas é por isso que eu fiquei sem... Mas vem cá, vocês estão fazendo alguma coisa de errado? Porque aquele day que já passou cinco vezes aqui em volta da gente aqui Não sei, mas é nada Vai tola Pode crer, pode crer, mano Mas aí, qual o motivo de ficar todo de verde aí, mano? Acabei de ver um cara feio pra caralho aí agora De verde? Os caras de verde Não, não Só falta ele ter verde, cara O bicho é feio, mano Porra Parece um dedão na cara, velho Todo machucado Sei que vem a caixa 10, né? Sei que vem a caixa 10 É, eu, pô Acabei de vender pro cara Dá mil reais Dá mil reais de ficha aí Dá mil reais de ficha Dá cem ficha, pô Quem abriu a porta, irmão? Foi um mecânico e um outro cara lá Abriu que porta? Ah, ele entrou na porta de Maleksy lá no fundo Como que abriu aquela porta daí, irmão? Não sei Só eles dois conseguem entrar lá dentro Quem é o mecânico? Você sabe o que é? Um É o mecânico Vem cá, por que que ele abriu aquilo lá? Por que que ele abriu as portas? Não Então, foi o seguinte Ele entrou e ficou preso lá dentro Ele e mais um cara Tá, mas como é que ele abriu a porta, irmão? Aquela porta? Aí é que tá Eu não sei também Mas ele conseguiu entrar Você sabe quem é o mecânico? Você já sabe? Rapaz Rapaz Se você bater o olho nele, você sabe quem é? Eu acho que sim Bora lá Bora lá E volta o negócio pra nós, né não? Bora lá Vamos Demorou Nossa Vou passar o cano no mecânico agora É o que? Ele tá no carro de quem ali? Juiz Ele é um juiz Ele também é juiz Ele é o juiz federal Esposa dele Esposa dele é advogada Entendi A esposa do juiz é advogada? Isso Ué, ué, ué Como é que é essa história aí, irmão? Então vou contratar ela, porra Até no Instagram, dá uma conferida lá Vou contratar ela então, porra Júlia, Júlia Ele é boa, ela é boa 100% garantida, hein? Pode crer, pode crer Me passa o seu número aí Deixa eu adicionar o seu número aqui Ué, onde que é a nota aqui? Ô, carai Que isso, véi? Tá lá só na selfie Tá lá só na selfie Ih, doutor Que porra é essa aqui, irmão? Ele emocionou, porra Qual que é o teu número, que eu não entendi? Ah, pode crer, pode crer Pode crer, Rick Seu nome é Rick? Isso Pode crer, Rick Meu vulgo, na verdade Queria conversar com o mecânico aí, pô Meu nome é Ricardo, na verdade Tem uma mecânica aí, gente boa aí, que a gente tem que conversar Isso aí, já tem um tempinho, mano É, agora a gente tá aí Tá, tá Vamos esperar aí Aí quem foi o anjo que chegou e abriu tudo? É o anjo Eu vou lá um tempão Pra sair de lá Você não falou que foi o mecânico agora, pô? Não, então Não, entrou Eu e esse cara aqui preso na parte de fora ali, ó Que ficou as mesas de 21 Ahn E esses dois, ficou preso lá dentro, entendeu? Lá na porta de madeira Tá, e aí, quem era esses dois que tava lá? Então, um é esse mecânico aí E o outro aí... Tá onde? O outro é com barbudão, né? Calma aí Não sei o que que tem naquela porta lá, pô Tem que ir com ele lá, vamos ver Ele vai vir por aqui Já tá vindo, ó o palhaço, ó Fala aí, fala aí Acho que a gente tem que conversar o negócio aí, hein? Tem, tem Bora? Dora pra um lugar aí Tem, eu vou sair de serviço rapidão e já volto É, irmão, não sei se tu vai voltar não, tá ligado? E aí, o que aconteceu lá? Já chegou no meu ouvido aí uma parada Que parada? Tu tava lá na porta que não deveria tá Ahn Então Escavação Foi lá Invadindo o seu local E eu fui lá, tentei resgatar a moto Tá ligado? Aí fiquei preso lá também É de fuder Tá, mas e aí? Não E aí O que foi isso? Você foi pra porta que não deveria Como assim? Você entrou na porta lá que não deveria De maneira Ah, a moto? É, mas tipo assim Eu fui lá pra resgatar os caras, pô A moto Foi me chamada Tá, mas você tinha que entrar naquela porta? O cara tava preso E a porta tava aberta Pra entrar Aí ele falou Me salva aqui, me salva aqui Aí eu falei Ah Tá, mas Como é que você entrou na loja trancada? A porta tava aberta pra abrir, pô Pra entrar E pra sair não tava Ah Aí ficou mais 3 cabazos preso lá E eu tava em serviço Perdi dinheiro O patrão me xingou Falou um monte de merda pra mim Tá, irmão Pra sair da outra porta Pra que que tu mandou o pé lá? Ué, porque o cara tava preso lá dentro Como que o cara tava preso? Quem era o cara que tava preso lá dentro? Não, mas eu nem sabia daquela porta lá Sim, mas tu foi lá Sim, sim Daí quem era o outro cara? Cara, não faço ideia Tá, mas aí que eu não entendi, mano Pra que que tu passou daquela porta, tá ligado? Então Eu passei daquela porta porque O cara tava querendo ajuda Mas assim Tu é o que? Você é bombeiro? Sou mecânico Então, porra Mas ajuda é certo Ajuda é do carro, né? Não é pessoa, porra Sim, sim Mas assim, pô Tá safe, mano Tá, mas aí que tá, mano E o cara viu que não deveria ver, entendeu? Sim Então E o cara, tipo Eu não sei quem é esse cara Então Se eu ver ele na cidade Eu posso reconhecer, tá ligado? Entendi É um cara que anda com três idiotas Barbudo e de chapéu Aquele chapéu de idiota, sabe? Como que é esse barbudo? Ele tava com uma camiseta social Cinza Barbudo E com o chapéu daqueles... Cara É um chapéu de uns idiotas Esse cara Como é que é? Como é que é que você falou? Ele tem... barbinha? Não, barbona, mano Barbona Barbona Sim Aquele chapéuzinho Camisa social E um chapéuzinho de idiota Como é que é esse chapéuzinho de idiota? Cara É pra combinar com o terno, tá ligado? É um que mais ou menos combina com o terno Que é tudo a barreta Calma aí, calma aí Que essa... Acho que eu lá vi esse cara, hein? Então Eu vi ele umas duas vezes na mecânica essa semana Falta fé Calma aí, calma aí Acho que eu vi esse desgramado, velho Uma camisa social é meio cinza Só tem que lembrar aonde que eu vi ele Calma aí Tem que lembrar aonde que eu vi ele Eu vi ele em algum lugar, cara Eu vi ontem esse cara Qual é a cor da social? Então Meio azul, meio cinza, tá ligado? Ah Eu já sei já Não, cinza puxado pro azul Já sei já Já sei já Pra resolver sem bala, quer ver? Sem bala, dá pra resolver Pode crer, pode crer Palhação, velho Eita Você acha que você vai ficar vivo, né? Você viu? Ó, o cara é daqui Aí eles falaram Não, não, não Vamos pegar qualquer um mesmo Eu falei, opa, calma aí Pode crer, pode crer, pô Vou conversar com vocês Ó, pô Ó, pô E aí Se você quiser Você me dá aí que eu faço isso Uma faquinha Você quer fazer? Uma faquinha Uma faquinha Fechou, deixa eu pegar ali Eu tenho ali na minha casa Eu vou pegar ali, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O cara achou quem é O cara achou quem é ali Achou, achou? Achou, achou, calma aí Eu vou pegar lá Porra O foda é que, pô Passar naquela porta lá É osso, caralho Não, tô ligado, pô Mas... Cara, eu não sei Por que que eu fui atender O chamado de Trace Idiota Eu tenho que ver Como que aquela porta abriu, tá ligado? Sim, sim Então Ela abriu pra entrar Mas pra sair Não saia não Tá ligado? Entendi, entendi Estranha essa parada Inclusive os cara colocou Os cara colocou a moto lá dentro Tá ligado? E era dois caras de verde, né? Que tava lá Sim Tinha dois caras de verde Que eu conheci eles aí Deixa eu ver com ele Cadê o cara que você falou? Tava aqui? Tá, tá Segura um minuto Chega aí Pô, mano Cadê? A gente olhou o sistema Ele é morador, velho Que que é? Ele é morador, mano Porra, mas aí é foda O cara viu que não deveria, velho Tô ligado Você não vai dar nada aí pra gente? Não, dá uma paradinha, hein O que que vocês tão querendo? Não sei, mano O que você tem a oferecer? Deixa eu ver aqui Porra Você depende Você quer investir? Seria melhor dinheiro Quanto que você tá querendo? Eu acho que uns Quarenta resolve Vai pagar umas quatro semanas De aluguel dele Dá pra manter a casa Demorou Mas cadê ele? Cadê o cara, mano? Tá ali, tá ali, tá ali Pode entregar pra ele aqui Vem, vem, vem Dá pra nos cortar Aí é o seguinte Eu vou ficar ali naquela curvinha Chama ele E fala que o cara tá ali Tá ligado? Fechou Não, calma aí Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Lá embaixo Não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Eu espero que você tenha desenvolvido Tua questão com as fichas Com ele aí, viu Vem Aquele cara lá não é problema não que chegou aí não, né? Não, não, não Tá de boa Meu amigo, é só tirar esse corpo daqui agora Tira aí, mano Corda Caralho, uma facada assim já não bastava não, mano? O cara ficando dando igual um palhaço, pô Tive com devolver a faca aí Cuidado aí pro cara ali já, passei pro cara ali já Ah tá Tem mais dois, cara O problema é aqueles dois de verde, eu tenho que enrolar eles pra fazer outra coisa, velho Aqueles outros dois lá de verde eu acho que dá pra ser de graça, mano Quarenta conta no mesmo cara não dá não, velho Valeu, irmão Valeu, irmão Valeu pela coisa aí Que isso? Caralho, minha faca, pô Tá com o cara lá, pô Já passei, pô Pra quem? Passei ali pro coisa ali, mascarado ali, atrás Faca aí é de vovô, você é doido Ah, eu tive que mostrar só uma facada, mano Que deu merda ali O cara ficou andando, ficou andando uma facadinha lá, pá, pá Pra não dar merda no vídeo, né? Mas esse aí foi de ralo, gente Esse aí foi de ralo Agora eu tenho que pegar aqueles dois de verde e mais um cara, mano E eu vou ter que tirar aqueles negócios lá do fundo da lojinha, velho Que desgrama, velho Que desgrama, mano Vambora Vambora, vambora Oi Foi? Foi você que saiu com o amigo nosso ali, mecânico? Cara, nem foi, mano Eu vim aqui pra chamar ele agora, pô Que ele queria comprar uma ficha comigo Pô, mano Ele tá sumido, velho Sabe me engano, ele não atende, nosso chefe Ué, pô Ele falou que ele ia sim comer uma ficha comigo, caralho Sério? Sim, sim Caralho, que merda Valeu aí, então, mano Demorou, demorou Ué, então ele não tá aqui Cuidado aí, meu miguezinho Tranquilinho Vambora Vambora Ah, porra, tem alguém lá no fundo, tá ligado? Tem não, tem não Nada, nada Tá de boa, tá de boa, tá de boa Eu vou trancar isso aqui Ninguém mais entra nessa loja Porque amanhã já tá assim, já as paradas aí, tá ligado? Eu tenho que tirar esse negócio daí, pronto Já tá trancado, tá trancado Agora o cara só usa lá da praça lá, mano Caralho, mano Eu tinha que passar aqueles caras de verde, velho Pô, eu tenho que passar aqueles dois caras de verde também Porque ele sabe muito, velho E tem mais uma pessoa, tá ligado, velho? Mais uma pessoa que viu isso Mas, hein, tirando aquilo ali tá de boa, tá ligado? Porque os caras vão checar e não tem mais nada Já tiro aquilo ali já hoje, já de noite Eu tenho que esperar, né? Ficar de noite, porque tá dia Aí eu tiro aquelas paradas, mano Vambora, vambora Falei, velho Rapaz, tava procurando tu, hein? Quem que é tu, coisa velho? Sou eu, Tonhão Tonhão? É o cara de verde? É Ah, deixa eu pegar meu irmão aqui De boa, de boa Acho que esse cara viu eu batando o cara, mano Olha o tambiker das partes aí Tem um lugar que a gente pode conversar aí, não? Bora, vamo Vamo ali na residência ali Vamo lá, vamo lá Meu amigo Deixa eu ir lá conversar com o velho, mano Véio pra me ajudar a pegar esses dois caras que faltam, hein Esse velho aqui, tá ligado? Ué, eu vou ficar devendo de novo a esse velho do carai, mano Isso que me quebra O gado não tá aí, mano Eu preciso de adiantar isso logo, tá ligado? Preciso de adiantar logo aqueles dois lá, mano Vambora Vambora que vai dar aqui Rapaz, irmão, tranquilo Ele consegue ficar cada vez que eu vejo ele mais feio Que isso, cara? Isso aqui é charme, velho Tá até rasgada a camiseta, olha É, então É estilo, né? Exatamente Vamo ali pra trás ali Vamo ali pra trás ali Vamo lá com o bacana pra nos conheçar ali Pô, tu que chegou na favela lá quando eu tava com o negócio na mão, não? Quem? Eu? Ele aqui de casaco aqui Rapaz, não observei, viu, irmão Então, é o seguinte, eu... Vamo sentar aqui, ó Eu tava indo ali na praça, ali, vender umas fichinhas, tá ligado? Tá E aí o cara falou assim que alguém entrou na minha loja lá Oi, irmão, você fala naquela loja ali próximo à joalheria ali? É, exatamente Vou falar pro que você tava dando uma passada ali na região Eu vi dois caras de verde lá mesmo É isso, Tom, é esses dois caras aí, tá ligado? Uhum Esses caras viram uma parada que não deveria, pô Os caçaníquel lá, tá ligado? Entendi Lá naquela loja no fundo tem um caçaníquelzinho lá, tá ligado? Você quer que eles vão uma parada, é isso? É, então, é isso E o que que eu vou ganhar com isso? Meu negócio é Puta Eu tô nem essa aí, aquilo é de graça, né? Meus meninos tão aí na pista, pra pegar esses caras aí dois paridos Então, é isso que eu preciso, esses dois caras aí já... Você quer vivo ou morto? Ah, pode ser morto, mas aí eu quero ver, entendeu? Matando os dois Pois pronto Pega um instantinho, eles tão aí, né? Eles tão aí, estão na região Pois pronto Pega lá, irmão, pega uma peça pra cada Uma peça tranquila Tranquilo? Fechou Logo, logo aí Estão de, como é que é? A vestimenta verde? Tudo verde Carro verde, roupa verde Não tem como, é um... É um Del Rey, sei lá, um carro antigão verde Tá bom, pois pronto Logo, logo, nós pega ele Entendi E quanto é que vai ficar isso aí? Rapaz Deixa eu ver Me dê 15 mil por causa da cabeça aí Tá bom Me dê em ficha, me dê em ficha 15 mil é em ficha? É, bota meus meninos pra postar aí Vocês gostam? Tá, tá Pode ser? Fica o melhor pra tu 1.500 ficha pra cada Pois pronto Sabe me confirmar os carros dele na X6 verde? X6 não, é um carro antigo verde É um carro antigo verde Mas os dois, os dois tá todo de verde Tudo de verde Mas tá até pintado com cara verde também Ah, essa aqui dá boa, hein? Vambora Vambora, vambora, vambora Acho que pegaram os caras, hein? Eu tô com um pedaço de pano aqui na cara Tu quer um? É, acho que botar um também Achou mesmo? Será? Achou Mas onde que tá? Onde vocês estão, meu filho? Não Olha o cara Encontrou os dois Vambora Vambora achar, hein? Rádio Vermelho é onde, meu filho? Diga onde O cara demora pra acabar falar Na praça Na praça? Ó Não, mano Fica marcando Olha isso aí, meu filho Não pode acertar Vai a polícia tentar pegar nós aqui, né? Ó, fique de olho neles aí O restante faz Vou observar a tarde Que eu vou entregar aí o armamento Vambora Eu vou entregar essas armas pros caras Você acha que eu vou ficar andando com a arma aqui, tiozão? Tá metendo o louco A polícia para já era, filho Ainda mais esse motor aqui Que eu bati Que vai vir pra cá E aí deu merda, pô Mas tu tá meio assustado Nunca fez isso na vida não, meu filho Ah, já, já O problema é Ai que só for preso agora Vai... Vai me quebrar É eles ali no canto, né? Isso, isso Cadê? Não tô nem vendo Pode ser, tá? Ele é um chato Tranquilinho, tranquilinho Já botei a mascara zona Que eu não sou palhaço Já dei a arma pra ele ali, ó E aí ele vai levar o cara Já pegou o cara lá Ele tá com uma Ferrari Os dois idiotas, mano Pegou os cara A gente vai ter que pegar Ele vai levar pra algum lugar Aí a gente vai ver esses dois caras aí, mano Já era, tio Ele sabe demais, tá? Nossa, ele falta só mais um cara pra me pegar, velho Tá com cara? Dos quatro, três já se foi, mano Praticamente, né? Vamos esperar, vamos esperar Eles foram lá pro local? Eles estão vindo pra cá? Eles estão vindo pra cá Eles estão vindo pra cá? Eles estão vindo pra cá Esse cara vai levar e trazer ele ali, velho Fica aí que nós vamos ficar escondidos aqui Na hora que vocês venderem ele nós aparece Vai ficar desarmado mesmo, meu filho É, eu dei a arma pro cara lá Tem outra aqui Ah, esses dois aí, será que vai dar problemas? Vamos esperar o cara chegar Vamos esperar Mas já estão rendidos ou não? Não Só tá enrolando É, fez de amigo Tá trazendo aí os meninos perto Pode crer, pode crer Ele não tinha como render não, meu filho Tava na praça Tô ligado, é Tive que fazer praticamente a mesma coisa também Chegaram, é os dois, é os dois, é os dois mesmo Lá, 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 lá É os dois mesmo, hein, mano Faz ele sair da moto e vai até lá E rende, né Tem que render logo Senão eles vão fugir Olha lá, 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 lá É os dois mesmo, ó Puxa a arma, cara Cadê os outros pra ajudar? Cadê os outros pra ajudar ele, porra? Olha o cara que puxou binóculo, porra Vai, já pode desistar O cara puxou binóculo lá Vai montar na moto, velho Vai, olha lá, ó Cadê os caras pra chegar rendendo, porra? Não, deixa ele subir na moto Vai subir na moto, velho Vai subir na moto, velho Vai, vai, vai Vai, vai Manda atirar, manda atirar se fugir Se fugir Se subir na moto, mata, meu filho Rende, 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 rende Vambora, vambora lá Vou descer com o carro, velho Porra, vai ficar descer a pé E depois dar uns tiros no cara E como é que fica, carai? Vambora, vambora Meu Deus do céu, mano Não é pra quebrar a parada, não, tio Ah, esses dois aí mesmo, ó Já toma, já Vambora, vambora Já foi, já foi E aí, irmãozão Opa Deixa eu dar uma olhada nessa mochila tua Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha os dois aí Fiquei sabendo aí que vocês entraram num lugar que eu não devia, né, velho Não sei Não sabe? Bota a mão na cabeça aí, viu Bota a mão na cabeça aí Não tem, irmão Tenta nada, não, velho Vocês entraram num lugar que eu não deveria, irmão Isso aí que dá, tá legal Ficar futucando as paradas, né, legal Você sabe aonde Rapaz, esse aqui Esse aqui tem habilitação Tem um bocado de documento aqui, isso aqui é polícia Isso aí deve ser polícia, porra Habilitação de embarcação Embarcação o quê? Cuidado Cuidado, hein Marinheiro Marinheiro Olha Ih, é da marinha ainda É piloto Tem barco Tem barco Tem barco Tem barco Tem barco Que barco é teu, irmão? Eu tenho um siate lá, ó Siate, né Entendi, irmão Vem cá, irmão Por que vocês estão entrando naquele lugar lá, velho? Então Então O lugar que a gente entrou, que a gente ficou preso Hã? Tem vários lugares, ó Mas ficou preso em dois lugares hoje Entendi Ficou preso por quê? Aí Que, né Filha pra ver, você podia jogar Mas pra que que futucar as portas? Pra quê, irmão? Mas aí não foi mexendo nas portas É, então Mas você tá sabendo muito, entendeu? Não Pra mim, eu quero que se foda aquilo lá Então Mas aí, como é que eu fico? Ué Você, parceiro Eu tô tranquilo, entendeu? É Mas eu não tô E aí Eu sabendo que vocês sabem Pode Alguém ficar sabendo que não deveria saber E como é que eu fico? Ué Eu não sei, mas Falei o que é que aquilo lá que se planta, né? Eu não tô nem aí pra aquilo É Só quero fazer o meu dinheiro, então O problema é confiar nisso aí, tá ligado? O que você tá falando Ué Como é que fica aí, ó Pra me confiar nisso aí Tá parada aí, rapaz Aí, não sei, né, pai Tô falando isso aí Aí depende de você, entendeu? Tá Parece que a gente tá aqui nesse momento, entendeu? Sim Mas tem lugares na vida que nós não entra não, né, filho É Mas aí que não foi eu que entrei, entendeu? É É Mas você tá falando daquela porta marrom? É É Mas na porta marrom ficou mecânico, outro rapaz lá É É Mas aí que tá, a gente te contou o que tem lá, né? A gente Ele não contou, ele só falou que eu entrei errado lá dentro É Então Ele contou aí, ó Já contou, pô Não Eu contei errado, pô Eu vou lhe dar uma oportunidade de sair vivo, pra quem que tu contou aí Não foi só pra ele aqui, só ele que sabe, entendeu? Ele que Ele tem esses dois caras aqui Tá, mas o negócio aqui tu sabe, entendeu? Não Eu sei Eu quero saber quem é o quarto Vocês podem sair vivo, eu quero saber quem é o quarto o cara que tava lá dentro Então Imagino que sabe Tem esse mecânico Tá, e o outro cara que tava com mecânico Esse cara aqui também sabe Então Esse cara aí que eu não conheço Eu sei que o mecânico tava lá Qual que é o nome desse mecânico aqui, irmão? Ah, esse mecânico aí, parceiro, você não vira, ele tem um cabelinho tipo algum Tem um dreadzinho, né? É Tem Tem Eu sei quem é Esse O senhor tá aí, pai Eu não vi porque tava com a barbona grande Esse aí já foi de ralo já, irmão A real é que tu sabe que eu não deveria saber Não Esse aqui é o problema, tá ligado? Então Mas aí eu já tive culpa, né? Eu fui lá dentro Você teve, pô Pra que foi de curioso? Mas eu não fui lá na porta de madeira Eu fiquei na porta de vidro Se tu contou pra uma pessoa Mas isso acontece, mano Aí você tá no lugar errado na hora errada, tá ligado? Eu contei Exatamente Deixa os dois caras rendidos lá Deixa eu conversar com o velho aqui, rapidão Então Deixa eu ter que levar eles lá? Na favela? Não, deixa eu ver Tem a favelinha aqui embaixo Bota no meu carro ali Vamos lá Bota no meu carro ali Tinha um bocado de polícia aí Agora eu... Mas bota lá e... É Tá revistado, hein? Deixa eu ver aqui Já revistei nada não Tem nada não? Tem nada, nada, nada Tem só comida Só comida E um bocado de documento esse aqui Entendi, entendi Vamos ali, vamos dar um passeio ali Chega aí Vamos lá, vamos ver se vocês realmente não tem nada nessa porra Se não tiver nada vai ficar de boa Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Vamos no lugarzinho ali Quero ver se vocês vão lembrar daquele lugar ali Vem atrás quem entra Olha lá Olha lá Pode entrar ali O velho aí já sabe que tá com a arma pontada na cara de vocês dois aí atrás, né? Não mete o louco não, bota o cinto aí, bota o cintinho. Eu tô olhando pra trás aqui. O da maquiagem, bote uma mão na cabeça. Ninguém mandou tirar não. Não consigo. Fica com a mira na cara dele aí, se ele meter alguma coisa. Não puxa celular, nem rádio, não mete o louco, tá ligado? Tá de olho em tu aí já. A gente vai verificar essa parada aí agora. Qual que é o nome dos dois? Edmitter. Edmitter? E o outro? Nome caralho? Júnior. Isso, chega ali na frente ali. Vai com o velho aqui, desenrola com os caras, tá ligado? Desce com a mão na cabeça os dois aí, vai lá. Continua, continua, continua. O que? O outro aí dentro do carro aí. Cadê o outro? É, é, irmão. Vai dar ruim, tiozão. Foi mal no vídeo de hoje. Tá dando treta, tá ligado? No vídeo de hoje, velho. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas... Eu gosto sempre de trazer uma coisa mais engraçada, mas hoje... Pô, de cara. O cara já fala que alguém viu umas coisas minhas, mano. Eu tenho que resolver, tá ligado? Não posso deixar do jeito que tá. Tomara que... Isso aqui vai custar 1.500 fiches só pra dois caras ali, pra cada cara. Dá pra resolver isso aí. Boa, boa, rapaziada. O que que deu aqui esses caras aí, suave? Suave, então, mano. Esses caras aí vêm demais, tá ligado? Tem lugar aqui na favela que não pode entrar, né, meu filho? Não, com certeza. Então, esses aí gostam de entrar onde não deviam, entendeu? É só isso. Ah, é? Aí... Ah, rapaz. Trazendo ele aí pra resolver isso aí. Com certeza. Vamo ver se vocês encontram ele na pista aí. Como é que é? Pegamos, pegamos ele. A gente procurou e achou. Fica procurando o que não quer, né? Quebra. Aham. Pô, e é Dimitri? Nome de agente do carai, porra. Dimitri? Dimitri, cara. Porra de policial, velho. Só vi em filme, cara. Então. Se ele não quiser fazer barulho. Não, que porra de chapéu é esse, velho? Que porra é essa, mano? O que é? Tem aqui os dois aqui. Vamo aqui no patinha aqui. Que estilo diferente. Aqui é o Covid. Uva, uva. Uva? Tem? É, uva aí. Mas o que você quer uva? Não, tô falando com o cara que dorme aqui, ó. Você não tem uma uvinha? Eu tenho. Porra, tá metendo louco. Olha a uva na cabeça dele aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ih, tu quer uva ou, irmão? Não, não, não. Como é que é? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Como é que é a situação aí, irmão? Por que o cara meteu essa de uva? Tá metendo louco aí. Pera aí que eu não sei. Então, eu sei o que que é isso aí. Você não sabe? Não, eu sei o que é. Vamos com ele aqui, pera aí. É só tu falar quem mais sabe da informação que eu te libero. Tu sabe quem tava lá, tá ligado? Tu sabe além do mecânico. Mais um, eu quero mais um. Tem mais um. Mais um te libero. Mais um te libero. Esse cara, esse último, eu não sei o que que é. Mano, que merda, mano. Os caras fabricam munição, que monte. Esse cara fabrica munição, mano. Tem um dos caras que fabricam munição novo na cidade. Tem uma calça preta só. E a menina que tava com vocês, ela o que de vocês? Aquela, eu achei meio... Tava lá na praça. Ela chegou e não conseguiu tocar ideia aí. Tava dando um soleio. Não, mas eu... Agora eu não tô entendendo. Dá pra raciocinar. Por que vocês tão andando com essas roupas aí? Toda hora no meio da rua? Com uma caralhada de carro? Qual que é essa porra aí? É estilo, né, irmão? Carnaval. A toa? É. A fantasia agora, é? Caralho. Eu expliquei pra ele. Eu não entrei lá onde o cara tá falando, entendeu? Eu fiquei de fora. Essa porra... Só os caras... Mas não interessa, irmão. Tu viu. Tu sabe o que tem ali, porra. Estava no local errado na hora errada, tá ligado? O negócio é o seguinte. Nós temos que limpar essa bagunça aqui pra ninguém saber de porra nenhuma. Esse nosso negócio continua, entendeu? Pode ficar tranquilo. Ó. A situação é a seguinte. Esse mano viu que não deveria e já sabe como é que funciona, mano. Tá na mão. Tá suave, tá tranquilo. É ótimo. Tá suave. Só aguardar um pouco aí pra sair da favela. Gente, gente. Deixa eu te apodrecer aí. Esperar um pouquinho. Vamos limpar essa bagunça aqui? Mano, faz a minha parecida. O cara trabalhava na Tóquio, mano. Meu Deus. Isso vai dar merda ainda. A situação é essa, porra. Não tá de boa. Não tem prova nenhuma. Acabou. O cara colou no bagulho de vocês lá, entrou e foda-se. E ainda vem pedir dinheiro pra ele lá, mano. Tá louco ainda. Rapaz. Ó, agora o bagulho é assim. O idiota, se ele fala que é porra do negócio, tava vivo. Aí quer ficar todo de marrentinho, porra. Aí é burro demais, porra. Aí já tem uns 15 minutos, caralho. Em vez de falar qualquer coisinha. Não, ele chegou ali que ele falou assim. Falou o bagulho de negócio de uva e tal. Que a gente tinha trocado as ideias sobre isso. Aí eu falei, caralho, mas não é da Tóquio. Aí agora ele vem chegar a falar bem na boca do lobo, cara. Por que que não falou pra você aí logo? É burro demais, cara. Vocês conhecem os caras tudo também, porra. Sim, porra. Se ele fala, a gente já tá muito quieto. Muito provavelmente você é peão. Você não vai fazer falta, não. Sabe, beleza de produto aí só colar também? Você tem a casa na favela, né? É, tem que comprar os produtos aí, mas... Na segunda que eu fui tentar vender, tive que dar uma fuga do caralho, porra. Tá doido. Ah, tu encostou aquele dia, não foi? Que tava com a XT branca e preta, né? Sim, sim, sim. Ah, aí tá doido, mano. Tô soltando 20 na mão dos caras só, porra, porque os... Tá ouço, mano. Qualquer curvinha os caras já tá esperando já, tá ligado? É. Os boleques... O negócio é que é o seguinte, você dá um salve no... No cara que tem um contato lá pra ver se... Quantos que tem na pista aí, tá ligado? Sim, sim. Aí ele vai falar, tem zero. Aí do nada, puf, duas rocam na pista, aí... Sim, aí do nada tem cinco viaturas atrás de tu, tá ligado? Então, tá nessa pegada mesmo. Mas eu vou lá. Fechou, rapazão. É isso, é só esclarecer. Ah, e aquilo ali que é morta, ó. Aquilo ali é morta. Essa daqui, né? As cisterzona lá, é. Essa aí é bomba da fuga, foi o que deu fuga ontem aí. É, essa daí é bacana. Caralho, e aí? Resolvimos, hein? Pode dar uma tretinha? Pode, mas resolvimos uma parada, tio. Tem que pagar o velho lá as fichas. Pagar o velho as fichas, mas que eu vou pagar ele na reunião. Ele pediu pagar na reunião que vai ter aí. Lá naquela ilha, tá ligado? Nossa senhora, velho. Bom, vídeozinho de hoje aí, mano. Foi mal aí que não teve nada de engraçado. Foi só... Foi só treta, tá ligado, velho? Mas aí amanhã a gente volta naquele ritmo normal, velho. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fu, tiozão. Vai entrar no lugar que não der, vai tiozão. Já era, é assim que acontece. Deixa eu mandar um salve especial para os novos membros do canal. Que é o Soneca, o DSMD0, Katsuro, o Léo Marques, o Luizinho EXT, o Pet, o Sr. Gui, Setubal, o Wallace Fernandes, LCH, Alfa e Menezes. Esses aí são alguns dos membros do canal que estão online nesse exato momento que eu estou gravando o áudio lá no meu Discord. Se você ainda não é do Discord, entra no Discord. Pegue sua tag de membro se você é membro já no canal. Tem tudo ali certinho. Valeu? Então até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa. Tchau, tchau.